Acredita-se há muito tempo que a Lua se formou como resultado de um enorme impacto sofrido pela Terra. Um corpo celeste do tamanho de Marte poderia ter batido em nosso planeta. Os detritos resultantes então se uniram em uma bola apertada, que mais tarde se tornou a nossa Lua. Mas há uma pergunta que tem incomodado os cientistas. A crosta terrestre é pobre em metais, então por que a Lua tem tanto metal em seu solo? As pesquisas mais recentes basicamente jogam essa teoria principal pela janela, então novamente não sabemos nada sobre como a nossa vizinha mais próxima se formou. Na Lua, o ferro é preservado em perfeitas condições, porque não há oxigênio, ele simplesmente não pode enferrujar. Mas há alguns anos, os cientistas fizeram uma descoberta inesperada. Nas regiões mais altas do nosso satélite, o ferro é oxidado e enferruja. No início, essa descoberta deixou os astrônomos perplexos. A presença de ferrugem pode significar que as pessoas podem respirar, pelo menos em certas áreas da Lua. Mas então, a explicação veio à tona. O oxigênio, que chegou à rocha sem vida, pode ser oriundo do nosso próprio planeta. Na ausência de atmosfera, os ventos solares batem na Lua incansavelmente e nada pode detê-los. As explosões podem tirar um pouco de oxigênio das camadas superiores da atmosfera terrestre e o carregar até a Lua. As moléculas então descansam nos pontos mais altos da superfície lunar. Isso explicaria porque os metais não são oxidados nas partes baixas, especialmente sob a superfície do satélite. A água, na Terra, é na verdade um quebra-cabeça envolto em mistério e coberto de enigmas. A teoria mais popular é que ela foi trazida para o nosso planeta por cometas gelados e asteroides que deixaram para trás não apenas crateras poderosas, mas a substância líquida, graças a qual agora conseguimos viver. Mas há um novo avanço que sugere outro cenário. No espaço, há muita matéria orgânica e, sob condições específicas, poderia produzir tanta água que seria suficiente para encher nossos oceanos mil vezes. Pesquisadores realizaram um experimento no qual aqueceram essa matéria orgânica e obtiveram água limpa e óleo. Se isso for confirmado em estudos futuros, pode significar que até mesmo o petróleo surgiu na Terra, não apenas graças a restos fossilizados de seres vivos, mas também vindo do espaço sideral. As mudanças climáticas que estamos testemunhando provavelmente fazem parte de um ciclo natural. Pesquisadores da Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, criaram um padrão nas variações climáticas do nosso planeta, e elas parecem estações extremamente longas. Às vezes, essas estações podem durar milhões de anos, e todas estão relacionadas à forma como a Terra está posicionada em relação ao Sol. As estações foram apelidadas de Ice House, Cool House, Warm House e Hot House, de acordo com as temperaturas predominantes. Nos últimos 3 milhões de anos, por exemplo, nosso planeta esteve no estado de Ice House, já que a última era glacial não foi há muito tempo. Mas as ações da humanidade, aumentando o efeito estufa, empurraram o estado climático para o Warm House muito mais rápido do que seria o esperado. Quando finalmente chegar, a temperatura geral na Terra subirá para valores tropicais, algo que o planeta não vê há mais de 50 milhões de anos. Que hora para estar vivo! De volta à Lua agora, você pode vê-la em lugares diferentes, em tamanhos diferentes e até mesmo em cores diferentes todas as noites. O tamanho e a localização são muito fáceis de explicar. À medida que a Terra gira em torno de seu eixo e gira em torno do Sol, vemos a Lua viajando ao redor do céu noturno e mais perto ou mais longe do nosso planeta. Já o que a torna amarelo brilhante hoje à noite e ameaçadoramente vermelho escuro amanhã é uma coisa mais complexa. A cor natural da Lua vista de fora da atmosfera terrestre é cinza acastanhado. Da superfície do nosso planeta, no entanto, pode variar muito. Quando vista logo acima de nossas cabeças, geralmente parece brilhante e quase branca, porque sua luz refletida passa por uma camada relativamente fina da atmosfera. Quase nada bloqueia e refrata o brilho, por isso é muito clara. A Lua pode parecer amarela, laranja ou até vermelha quando vista logo acima do horizonte. O efeito é semelhante ao que acontece ao nascer ou ao pôr do Sol, quando o Sol parece estar vermelho. A luz percorre um caminho muito mais longo para alcançar seus olhos a partir desse local e grande parte do azul de seu espectro de cores se perde. Isso deixa a cor da luz muito mais quente. Nosso satélite natural também pode parecer azul, e a razão para isso é a presença de partículas finas no ar. Elas refratam a luz, então a Lua nunca é do jeito que parece fora da atmosfera, mas quando essas partículas são maiores do que o habitual, elas deixam a cor azulada. Finalmente, há uma ocasião extremamente rara em que a Lua pode parecer roxa. Ninguém sabe ao certo porque isso acontece, mas os astrônomos acreditam que deve ser uma combinação da atmosfera, partículas de poeira e talvez outra coisa. Não há uma explicação clara. Terremotos lunares não são uma coisa de ficção científica. Eles não ocorrem com tanta frequência quanto em nosso planeta, e quando ocorrem, acontecem mais perto do centro do satélite. Os cientistas acreditam que lunamotos podem ser causados pela gravidade da Terra e do Sol. Existem martemotos também. Por muito tempo, o planeta vermelho foi considerado tectonicamente nativo, mas observações mais recentes mostraram que ainda tem terremotos fracos de tempos em tempos. Você provavelmente nem seria capaz de senti-los se estivesse na superfície de Marte, mas isso significa que alguns processos geológicos ainda estão acontecendo sob a paisagem vermelha e empoeirada. Não existe lado escuro na Lua. Nosso satélite tem acoplamento por maré com a Terra, o que significa que sempre está com o mesmo lado virado para nós, enquanto o outro sempre está fora da vista. O Sol está muito mais longe de nós do que a Lua, e nós dois estamos girando e girando, aquecendo e iluminando este lado e o outro de cada vez. Isso significa que a Lua é iluminada pelo Sol de ambos os lados, um de cada vez. Só que não podemos ver isso de onde estamos. Todos os anos, a Lua está se afastando da Terra devido a interação entre a força gravitacional da Lua e dos nossos oceanos. Ela se move a cerca de 4 centímetros de distância a cada ano, o que significa que em 600 milhões de anos estará 23.500 quilômetros mais longe da Terra do que está agora. O número não é acidental, esse é o momento em que os eclipses solares totais deixarão de acontecer. Existe água na Lua, não poças ou lagos, mas grãos de gelo de água existem em partes permanentemente sombreadas perto dos polos lunares. Os cientistas acreditam que a água entrou na Lua há muito tempo, durante um período em que tanto a Lua quanto a Terra eram constantemente atingidas por asteroides e cometas, aqueles que contêm gelo de água. Por isso, esse processo pode até ter nos ajudado a obter nossos próprios lagos e oceanos, não apenas a água gelada da Lua. Pesquisas mais recentes dizem que o interior da Lua já tinha água e que ela foi para a superfície durante a atividade vulcânica. O mesmo pode ter acontecido em nosso planeta também. Para aqueles de vocês que pensam que a Terra só tem uma Lua, saibam que tem outros dois asteroides em órbitas corbitais com o nosso planeta. O primeiro realmente não circula ao redor da Terra, mas tem algo parecido com uma órbita sincronizada com o planeta. É por isso que parece que está seguindo a Terra em uma órbita estável, enquanto, na realidade, tem seu próprio caminho específico ao redor do Sol. O outro segue uma órbita em ferradura ao redor do nosso planeta. Seu caminho específico aproxima esse asteroide de nós a cada 95 anos. A Lua tem seu próprio fuso horário, chamado hora padrão lunar. O tempo é diferente na Lua, então um ano é dividido em 12 dias, considerando que cada um é tão longo quanto o nosso mês. Os dias receberam nomes de astronautas que caminharam na Lua. O calendário lunar começa no momento em que Neil Armstrong pisou na Lua, em 1969. A crosta lunar não é igualmente espessa em todas as suas partes. A espessura média é de cerca de 50 quilômetros, mas há áreas muito mais finas e muito mais espessas. Isso às vezes se deve a crateras encontradas em toda a superfície, e também a grandes tubos ocos embaixo. Um orbitador lunar encontrou um desses tubos há vários anos, e é bastante enorme. Embora a forma do tubo seja irregular, ele poderia engolir um campo de futebol inteiro. Os cientistas ainda não têm certeza do que poderiam encontrar em suas profundezas. Pode ser um sistema de túneis ou alguma maravilha geológica. A explicação mais popular para isso é que é um tubo de lava, como também podem ser encontrados na Terra. Quando um fluxo de lava esfria, ele recebe uma crosta dura que mais tarde engrossa e cria um telhado sobre a mesma lava. Ela continua a fluir, mas quando para, o canal pode drenar, o que resulta em um tubo vazio. Imagine um mundo parado e congelado. Ele é antigo, cerca de 4,5 bilhões de anos. Mal é aquecido pelos raios do Sol e coberto por uma espessa camada de gelo. É menor que a nossa Lua, mas um pouco maior que Plutão. Seu nome é Europa, a sexta lua de Júpiter e uma das maiores do Sistema Solar. Mas o mais legal desse lugar distante pode hospedar vida. Os astrônomos consideram este um dos locais mais promissores do Sistema Solar para a busca de novas formas de vida. Tudo porque este satélite tem um enorme oceano de água salgada, com uma profundidade de 65 a 160 quilômetros. Sim, está escondido sob uma camada de gelo estimada em 15 a 30 quilômetros de espessura. Mas ainda é potencialmente habitável. Os astrônomos afirmam que plumas de água irrompem de rachaduras na casca de gelo e liberam o conteúdo do oceano da Lua no espaço. Claro, será um desafio para qualquer missão em busca de vida acessar um ambiente tão profundo. Pelo lado positivo, os cientistas já têm algumas evidências de que existem piscinas muito mais rasas que provavelmente ficam muito mais próximas da superfície da Lua. Elas podem estar localizadas a menos de um quilômetro e meio sob o gelo. E há duas grandes coisas sobre esta notícia. Em primeiro lugar, aumenta as chances de vida existente em Europa. E em segundo, se for verdade, pode tornar mais fácil para futuras missões encontrarem essas formas se houver alguma. Curiosamente, a nova descoberta a respeito dessas piscinas rasas surgiu por pura sorte. O cientista que lidera a pesquisa, Riley Kohlberg, acidentalmente viu uma apresentação de seu colega, um pesquisador planetário. Esse cara mostrou uma imagem de cristas duplas na superfície de Europa, e Kohlberg lembrou-se de ter visto cristas semelhantes na Terra. Mas enquanto tais informações são raras por aqui, elas são muito mais numerosas naquela Lua. Os estudos seguintes sugeriram que as cristas na Lua de Júpiter podem ser o resultado de um ciclo específico, semelhante ao da Terra. Nele, a água líquida congela e depois descongela dentro de uma camada de gelo, que é um ambiente de alta pressão. Isso faz com que a folha se mova para cima repetidamente, criando uma estrutura de dois picos. Ou pelo menos é o que acontece na Terra. Se os processos em Europa forem semelhantes, pode-se comprovar a presença de águas rasas no satélite. Claro, a temperatura, a pressão e a química são muito diferentes por lá. E os cientistas ainda não sabem como o gelo se comporta no local. É por essa razão que não conseguem entender a profundidade ou o tamanho dos bolsões de água, ou quanto tempo é necessário para que congelem novamente. Mas o que está mais ou menos claro é que tais ambientes sob o gelo em Europa provavelmente estão protegidos da forte radiação de Júpiter que atinge a superfície do satélite, o que, por sua vez, aumenta as chances de existir vida em Europa. Agora, podemos voltar ao fato de que o oceano ali parece ser salgado? Listras vermelhas na superfície do satélite podem ter essa cor devido ao seu conteúdo químico. Elas provavelmente são uma mistura congelada de água e sais. Isso é bastante incomum porque tal composição não corresponde a nenhuma substância conhecida aqui na Terra. Quanto às manchas amarelas na superfície de Europa, podem ser causadas pela presença de cloreto de sódio. Você conhece essa substância como o bom e velho sal de mesa. Os cientistas tentaram recriar as condições em um laboratório e descobriram que combinando água, sal de mesa, temperaturas congelantes e alta pressão, poderiam obter um novo tipo de cristal sólido. Essa substância pode existir tanto no fundo do oceano de Europa quanto na superfície da nossa Lua. Mas, além dessa informação, os pesquisadores estão no escuro. Esperançosamente, encontraremos as respostas para algumas dessas perguntas por volta de 2030. É quando uma missão chamada Europa Clipper, que será lançada pela NASA, provavelmente chegará lá. Ela terá vários sobrevoos próximos e descobrirá se alguma forma de vida pode existir nessa Lua. O JUICE, ou Jupiter Ice Moons Explorer, da Agência Espacial Europeia, também a visitará nos próximos dois anos. Mas Europa não é o único lugar no sistema solar que pode hospedar ou já hospedou vida. Em 2003, a Mars Express, uma espaçonave lançada pela Agência Espacial Europeia, descobriu metano na atmosfera de Marte. Em nosso planeta, a maior parte desse gás na atmosfera é produzida por seres vivos, por exemplo, pela digestão do gado. No entanto, os cientistas acreditam que ele permaneceu estável na atmosfera marciana por cerca de 300 anos. E então, em 2006, desapareceu quase totalmente do planeta vermelho e aconteceu 600 vezes mais rápido do que nos modelos dos pesquisadores. A pergunta, o que ou quem gerou o gás e para onde ele foi? Outro mistério são os micróbios que podem estar dormindo sob a superfície do planeta. Lá, eles podem ter sido protegidos da forte radiação vinda do espaço por milhões de anos. Os cientistas simularam as condições de Marte em um laboratório para verificar se isso poderia ser verdade. E ficaram surpresos ao descobrir que as bactérias seriam capazes de sobreviver facilmente em tais condições por 280 milhões de anos. O que significa que, se existisse vida por lá, poderíamos encontrar evidências no subsolo do planeta perfurando o solo. No momento, não há água corrente em Marte e as células ou esporos simplesmente secariam. Além disso, a temperatura da superfície é semelhante à do gelo seco. Em outras palavras, ela está profundamente congelada. E ainda assim, pode haver seis tipos de bactérias e fungos vivendo no subsolo do planeta vermelho. O mais provável é apelidado de Conan, a bactéria, devido a sua natureza resistente. Bem, acho que o tempo vai mostrar. Agora, vamos para Vênus. Em 2020, cientistas anunciaram que, em sua atmosfera tóxica, havia algo que poderia significar a existência de vida. Infelizmente, não havia nenhuma evidência, pois não era possível coletar amostras de micróbios ou tirar fotos da vida extraterrestre. Mas eles apontaram a descoberta de uma substância química chamada fosfina por lá. E isso era um grande problema. Se não fosse alguma química previamente desconhecida que estava produzindo esse gás, então poderia haver algum tipo de vida microbiana envolvida no processo. A fosfina é composta por três átomos de hidrogênio e um de fósforo. Este gás é tóxico para qualquer forma de vida terrestre que necessite de oxigênio, inclusive para nós, humanos. Em nosso planeta, a fosfina pode ser encontrada em locais com pouco ou nenhum oxigênio. Por exemplo, pântanos e charcos. O gás é criado por misturas complexas de bactérias que vivem lá. Também pode ser produzido industrialmente. Pensando bem, a fosfina não deveria estar na atmosfera de Vênus. Ela precisa de pressão e temperaturas precisas e toneladas de hidrogênio para se formar. Não seria tão surpreendente achá-la em Saturno ou Júpiter, famosos gigantes gasosos. Mas em Vênus, totalmente inesperado. Não há como ser produzida naturalmente neste planeta. Pequenas quantidades dela podem ser geradas durante erupções vulcânicas, tempestades com raios, minerais explodidos na superfície ou meteoritos entrando na atmosfera de Vênus. Mas não tanto quanto os astrônomos pensavam ter observado. E esse fato tinha que deixá-los desconfiados. Mas estavam muito felizes com a descoberta. Eles provavelmente pensaram que isso significava que poderia haver vida em Vênus. Só que mesmo que esse gás tenha sido criado por alguns organismos misteriosos, seria uma grande questão como sobreviveram no planeta. Por aqui, alguns micróbios podem prosperar em ambientes com acidez de 5%. Mas não mais. Em Vênus, porém, as nuvens são quase inteiramente feitas de ácido, contendo mais de 90% do sulfúrico. A atmosfera venusiana também é 50 vezes mais seca do que o lugar mais seco da Terra. E, de fato, em 2022, graças a telescópios melhores e de maior resolução, concluiu-se que não havia fosfina por lá. Ou mesmo se houvesse, era uma quantia muito pequena. Até agora, precisamos procurar sinais de vida mais longe daqui. Marte tem duas luas, Phobos e Deimos. E, além da forma bizarra, não há nada de especial nelas. Exceto por uma coisa. Não faz muito tempo que os cientistas descobriram um estranho fenômeno na superfície de Phobos, mas ainda não conseguiram encontrar nenhuma explicação para isso. Do que se trata? E o que isso nos diz sobre a história do nosso Sistema Solar? Vamos descobrir. O astrônomo americano Azaf Hall descobriu Phobos e Deimos em 1877. Você sabia que todos os planetas do nosso Sistema Solar receberam nomes de divindades gregas e romanas? Por exemplo, Marte ou Ares é o famoso deus da guerra. É por isso que os satélites do planeta são chamados de Phobos e Deimos, os filhos de Ares. Na verdade, esses belos nomes têm significados assustadores, medo e horror. Em 1971, o telescópio Mariner 9 da NASA tirou suas primeiras fotos. Foi assim que descobrimos que esses carinhas não eram nada parecidos com a nossa Lua. Eles tinham uma forma bizarra, uma órbita estranha e instável. Além disso, não há outras luas no Sistema Solar que se movam tão perto de seu planeta-mãe quanto essas duas. Bem, elas são crias dele, afinal. Mesmo muito perto de Marte, se você estivesse na superfície do planeta vermelho, dificilmente conseguiria vê-las. Isso porque a curvatura de Marte esconde Phobos e Deimos de vista. E se você ficasse em algum lugar no Equador, Phobos parecia um asteroide comum e Deimos uma estrela. Tudo porque esses satélites são basicamente migalhas em comparação com a nossa Lua. São as menores e menos brilhantes luas de todo o Sistema Solar. O que é irônico, considerando seus nomes imponentes. De qualquer forma, parece que tudo deveria ficar bem claro com esses dois satélites. Mas não, existe um problema. Veja bem, os cientistas reconstruíram a história do espaço com base nos vestígios encontrados em diferentes objetos espaciais. Amassados, arranhões, rachaduras... Todas essas coisas podem nos dizer o que aconteceu há bilhões de anos. Por muito tempo, os cientistas tiveram certeza de que, assim como seus protótipos gregos, Phobos e Deimos eram gêmeos. Mas então, o orbitador Viking da NASA tirou novas fotos deles, e foi aí que descobriram uma diferença significativa entre os dois. Toda a superfície de Phobos estava coberta por enormes sulcos. Era uma série de fossos longos e profundos que se estendiam de uma ponta a outra. Você pode dizer, qual é o problema? Todos os objetos espaciais têm esse tipo de relevo neles. E sim, existem outros satélites com ranhuras e depressões semelhantes. Mas nenhum com tantos quanto Phobos, que é completamente coberto por sulcos que são enormes. Até 19 quilômetros de comprimento e 200 metros de largura. E isso não é tudo. Alguns se cruzam. Isso significa que o satélite passou não por um, mas por muitos eventos traumáticos. Mas o que exatamente aconteceu com ele? Os cientistas ainda não têm certeza, mas algumas ideias. E essas teorias podem nos contar não apenas sobre o passado de Phobos, mas também prever seu futuro. Teoria 1. Impacto de asteroide. Bem, o primeiro suspeito é bastante óbvio. Há uma grande cratera de quase 9 quilômetros de largura em Phobos. Ela se chama Angeline Stickney e recebeu o nome da esposa de Asaph Hall, o cientista que descobriu os satélites. Que lindo! Então assim é a primeira hipótese. Era uma vez um corpo astronômico que colidiu com Phobos. O impacto foi tão forte que deixou uma grande cratera. E o efeito da colisão deixou um monte de sulcos por todos os lugares. Parece lógico a princípio. No entanto, os cientistas notaram uma falha nessa teoria e descobriram que esses sulcos na verdade não se formaram dentro da cratera, mas próximo dela. Ou seja, não foi uma colisão que os criou. Além disso, e aqueles que se cruzam com outros? Ou é apenas uma grande coincidência cósmica? Bem, a busca pela verdade continuou. Teoria 2 Phobos é assim por causa dos detritos espaciais. Sim, há uma diferença entre essas duas teorias. Nesse caso, os sulcos não são consequência direta da colisão. Em vez disso, é mais ou menos assim. Algo colidiu com essa lua. O impacto fez com que muitas pedras fossem lançadas ao espaço. Algumas se perderam no universo para sempre. Mas outras eram pequenas o suficiente para serem puxadas de volta para Phobos. Passando ao lado dele em um ângulo agudo, poderiam colidir com ele, saltar e assim seguir. E como a gravidade de Phobos é muito fraca, talvez as rochas não conseguiram colar nele. Em outras palavras, foram continuamente puxadas e empurradas por muitos e muitos anos. Esta teoria explica os sulcos que se cruzam. É porque as pedras caíam nesses lugares o tempo todo? Parece bastante lógico, mas tem um outro problema. Não vemos nenhum pedregulho em Marte ou na superfície de suas luas. E todos esses detritos deveriam ser capturados pela gravidade e permanecer em algum lugar na órbita do planeta. Ou ainda simplesmente se tornar uma parte de Phobos. Em outras palavras, se isso fosse verdade, encontraríamos evidências dessa teoria sob camadas de poeira. Mas não foi o que aconteceu. Portanto, essa explicação também não satisfez os astrônomos, que continuaram a procurar o culpado. E se os sulcos não tem nada a ver com a cratera Stickney? E se o verdadeiro motivo era outro, como algo ainda mais forte? Poderia ser o próprio planeta Marte? Teoria 3 Marte é o grande vilão. As hipóteses anteriores dizem que Phobos e Deimos eram originalmente pedaços dele. Em algum momento, eles se separaram e viraram satélites, assim como a nossa Lua. Mas e se não foi esse o caso? Observações feitas pelo Mars Global Surveyor da NASA mostram que os satélites gêmeos são compostos de elementos encontrados principalmente em meteoritos e asteroides. E se Phobos e Deimos forem asteroides? Há um cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter. Dado o tamanho, a forma e a composição de ambos, os cientistas sugeriram que podem ter pertencido a esse cinturão um dia. No entanto, em dado momento, eles saíram voando e a gravidade os puxou para Marte. Esse fenômeno é chamado de captura de asteroides. Porém, isso é muito estranho. Sim, não é incomum, mas esses dois estão voando perto de Marte há o quê? Bilhões de anos? É estranho que suas órbitas tenham permanecido as mesmas. Além disso, a atmosfera do planeta é muito rarefeita, por isso dificilmente poderia capturar asteroides. Em teoria, eles deveriam ter se separado de Marte na primeira oportunidade. No entanto, não foi o que aconteceu. Isso significa que, de alguma forma, ficaram presos, e Marte imediatamente começou a destruí-los. Sim, uma reviravolta inesperada. Nessa versão, o planeta acaba se tornando um vilão. Ao estudar o passado, encontramos algumas evidências de danos futuros. As misteriosas ranhuras de Phobos podem ter sido causadas pelas forças de maré entre ele e Marte. A Lua e a Terra também têm isso, ambas sofrendo ligeira distorção. Mas, como Phobos está muito mais perto de Marte, o impacto das forças gravitacionais é muito mais forte. Em outras palavras, a gravidade de Marte está gradualmente destruindo Phobos. A cada 100 anos, o satélite fica quase 2 centímetros mais perto de Marte. Ele também encolhe até 20 metros, ficando ainda mais frágil e fraco. Quanto menor se torna, mais as forças de maré o impactam, criando estranhos sulcos e ranhuras. Sim, em algum momento em 30 milhões a 50 milhões de anos, essa Lua irá colidir com Marte, ou se desintegrará e se transformará em um monte de pequenas rochas. E então Marte também terá anéis, como Saturno e Netuno. É por isso que Phobos também é chamado de Lua Marciana Condenada. De qualquer forma, são apenas teorias, mas a dramática história desse satélite natural nos dá uma ideia de como os objetos extraterrestres podem ser dinâmicos. Quanto mais aprendemos sobre eles, mais descobrimos sobre os segredos da origem não apenas de Marte, mas também de outros objetos em nosso sistema solar. Se um dia realmente colonizarmos Marte, estudar suas luas pode nos ajudar muito. Vamos torcer para que a próxima missão, Mars Moon Exploration, revele segredos emocionantes que as luas marcianas estão escondendo.